E aí cara, coisa simples né? Coisa simples, soltar a pipa com meu filho, olha que benção cara Olha lá a pipa, a pipa dele Matheus! E aí cara, vem que a pipa é sua mano Você quer que eu fique cuidando dela, é? Olha lá ela, olha lá Então bora, a responsabilidade é sua, cuida da sua pipa aí mano Já sabe enrolar a pipa? Hã? Já Cara, eu acho que você não sabe não, viu? Tá com tanta coisa de mim Dá uma de bica aí com a pipa Não sei Não sabe não? Ah sim? Isso, vai Coloca ela pra dançar Aqui ó, deixa o papai ajudar Aqui ó Olha lá ó Ixi, o vento tá forte pra ela mexer hein? Ela não tá querendo mexer não pai Vai lá, enrola aí Cadê a pipa pai? Tá bem ali ó Hã? Vai se baixo de chuva aí Ah é? Aham Olha ela lá ó Aham 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 Aham